É a obrigação do Congresso reajustar. Primeiro as propostas que vêm do Supremo. Depois, a cada legislatura, parlamentares que necessariamente não estarão na própria legislatura têm a obrigação de votar o salário dos que vão ganhar quatro anos depois. É uma obrigação tradicional, é uma coisa que vai ser debatida, discutida, mas é a obrigação votar. O índice de reajuste vai ser discutido na Câmara e depois no Senado. O índice, sim, é matéria. Agora, votar é obrigação. Até porque os que vão assumir em fevereiro não poderão legislar em causa própria, não poderão ser eles a votar o reajuste de salário deles e de outras categorias que têm reajustes de quatro em quatro anos. Agora, tem seis por cento, não é muito? Eu acho que sim, há várias propostas, inclusive com percentuais menores, que têm que ser, na minha opinião, objeto de análise, tendo em vista a situação a qual o país foi remetido.